Música 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 Manda a tira também, né? Amanhã mais volta É mais linda É mais linda É mais linda Caralho Se quiser ir meter o vice, vai e botar Tá Vamos rodar o final Vamos rodar Vamos rodar Como rodar O que é que vai fazer? Não tem espaço, não Vamos rodar Agora é pronto Não falta Vão rodar Vamos rodar E aí, tá bom, tá bom.